Essa pergunta aqui, ó, foi top, viu? Pode contar nos dedos, restaurante que mostra a sua cozinha. Parabéns, tudo perfeito. Obrigada, minha linda, pelo seu comentário. E eu quero deixar aqui já, com esse comunicado dessa moça aqui, falar pra vocês o seguinte, que alimentação não basta de só um bom prato, gente. Não basta. É um conjunto de tudo. Então, é sempre bom vocês pensarem, se vocês querem algum dia trabalhar com comida, é sempre bom vocês pensarem o seguinte. Se a vigilância chegar nesse momento, aqui no meu negócio, ele permanece aberto ou ele fecha? Quando você faz essa autoanálise você mesma, não precisa de ninguém falar nada. Entendeu? Você vai saber qual vai ser a resposta. Outra coisa, se o cliente chega no seu estabelecimento e fala assim, eu posso conhecer a sua cozinha? E você falar não, ele já deixou de existir e ele vai denunciar você. Por quê? Quando você fala não, é porque tem algo que não tá legal. Então, é sempre bom você convidar os seus clientes para entrar na sua cozinha. E isso é uma dica, viu, gente? Beijo grande.